Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, hoje é dia 4, dia 4 de janeiro do 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando a informação precisa pra você, meu amigo internauta, fica à vontade pra você participar aqui junto conosco, enviando mensagens, reclamações, as denúncias através do nosso WhatsApp, é o WhatsApp do povo, reclamações, flagrantes, denúncias 997824426, repito pra você 997824426, nos ajude a fazer esse jornal, nos ajude com as demandas, os pedidos de reportagens, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, e você vai compartilhando aqui o nosso programa pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, aí depois você vai no sininho, isso, você aciona o sininho, porque todas as vezes que o Nilson Araújo entrar no ar, você será avisado. Então vem junto comigo Brasil, vem junto comigo Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, aliás, cheio de gente e cheio de reclamações, de novo, né, mas daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre esse assunto, de novo, sobre o estado, né, do atendimento ontem nos dois pronto-socorros aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, lá no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos, um caso de um senhor, de um idoso, de 78 anos, que estaria aguardando uma vaga pra transferência para o hospital. Valdecir Martiniano, do Santos, 78 anos, ele que é morador do jardim ali, Vila Rica, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele estava internado lá no PS, Afonso Ramos, e aí a família, a família procurou aqui a nossa reportagem. Por quê? Porque ele precisava ser submetido a uma cirurgia, ou melhor, uma transfusão de sangue, acometido por câncer sem andar, falar e com sondas, o estado de saúde do paciente piorou no domingo. E veja só, meu povo, veja só, minha gente, ligamos, inclusive, a família diz que ligamos, eles ligaram ontem à tarde para o hospital Santa Bárbara e não havia sido lançado o nome do pai no sistema da CROSS. Depois dessa reclamação, veio a informação de que o seu Valdecir Martiniano teria sido transferido para o hospital Santa Bárbara. menos mal, né, gente? Menos mal. Se recupere aí, viu, seu Valdecir? O senhor se recupere o mais rápido possível, que faça a transfusão de sangue. Olha, familiares do seu Valdecir passando, né, passou por isso lá no pronto-socorro Afonso Ramos, e muitas pessoas também que procuram por atendimento nos dois pronto-socorros aqui da cidade estão passando aperto quando procuram por atendimento. Veja só o descaso ontem aqui na Saúde Pública de Santa Bárbara do Oeste, o apelo que a população... E eu vou falar mais, sabe quem que realmente reclama? Sabe quem que realmente reclama? É quem precisa. Quem precisa do Sistema Único de Saúde, quem precisa do atendimento da Saúde Pública na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, porque quem não precisa não vai reclamar, não vai se manifestar, tem um plano particular, paga lá, né, o convênio tal, o convênio Y, X, não vai reclamar, né? Aí o que que acontece? Essas pessoas que reclamam, aí elas são chamadas pelas outras que não precisam de oportunistas, que chamam, que acionam à imprensa, que acionam os vereadores porque querem se aparecer. É porque não tem um parente dela ali naquele momento precisando por atendimento médico. Ontem eu estive lá com a nossa reportagem, pelo amor de Deus, prefeito Rafael Piovesan, Secretaria de Saúde, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. O que era aquilo? O que era aquilo? Um cidadão em cima do outro, estavam do mundo, muita gente, tudo misturado, sintomas gripais, tinham pessoas ali com virose, tinha outras com dor abdominais, tinha outras aí com dores na, viu? É, falar pra você, pessoas ali no chão vomitando, início de convulsão. Ontem, pelo amor de Deus, hein? Eu desejo que isso aconteça mais nunca aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mas nós estivemos ontem lá no Afonso Ramos, aliás, nós fomos pra falar com as pessoas, inclusive nós também temos de citar aqui ontem, tivemos a presença dos vereadores Isaac Motorista, né? O Isaac Sorrilo e também do vereador Felipe Corá, além da nossa presença, da minha presença lá. Nós vamos agora repercutir, veja só como que está a saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. E depois vem falando aí, né? O pessoal fala, as pessoas falam, os que não precisam, falam o seguinte, você está fazendo uma tempestade no copo d'água, é, você está fazendo um terrorismo, vocês estão falando demais, é nós que falamos demais com imagens como essa? Põe no ar aí. Isso aqui não é de hoje que está acontecendo isso? O descaso na saúde de Santa Bárbara do Oeste. A informação que a gente tem aqui, só tem três médicos atendendo. E no plano, e na lista de mês, tem médico ganhando e não está trabalhando. Certo. É, tem gente aqui relatando que está aguardando desde as nove da manhã, já são sete horas da noite, o Bruno Saraúdo puder vir com a gente aqui, e a gente vem fazer o nosso trabalho, porque assim, a gente vem aqui, o paciente já é tratado como bandido, isso é uma polícia, se o vereador vem aqui, perigoso, para mandar algemar a gente. Como eu vi funcionário aqui da Prefeitura, funcionário que recebe gratificação, ameaçando o paciente, ameaçando o vereador, dizendo que se gravasse, fazer alguma coisa, vai entrar na justiça. Nós vamos propor a abertura de uma comissão para investigar a saúde de Santa Bárbara, só que é importante dizer que usar o canal da Rádio Brasil, que para abrir uma investigação na saúde, precisa de sete assinatura. Apenas quatro vereadores assinaram até agora. Eu, o vereador Corá, o vereador Nilson Araújo, Isaac Motorista e o vereador Eliel Miranda. Os demais vereadores estão omissos. Até agora, não assinaram a investigação na saúde. Será porque não será o pai e a mãe dele que está aqui dentro, esperando por sete horas o produzimento. Quem resolve isso aqui chama o senhor previsto Rafael Piovesan. Quem resolve isso aqui chama a secretária Lucimeire Rocha. Infelizmente, o povo nem sabe quem eles são. Claudio, na verdade, essa situação na rede pública de saúde é uma calamidade. Nós, como o vereador Felipe Corá disse, nós não podemos ser omissos a isso. Eu venho recebendo reclamações desde o Natal, uma intensificada reclamações. E quando no momento que eles mais precisam, nós temos que estar junto também. Não estamos fazendo demagogia e também não estamos fazendo aqui uma tempestade num copo d'água. São pessoas, são seres humanos que precisam que o dinheiro da saúde seja investido. Se os 15 milhões de reais que a Câmara Municipal aprovou, que não teve o voto desse vereador, se tivesse vindo para a saúde, para contratar mais médico, para contratar, para comprar mais cirurgias, exames para o nosso povo barbareço, pode ter certeza que nós iríamos aprovar. Mas é inadmissível, inadmissível, nós estamos aqui nesse momento, eu, vereador Corá, mais a população. O vereador diz que nós não resolvemos, mas junto com vocês, com a população, nós resolvemos sim. Porque é com vocês, é por vocês que nós estamos aqui. Nós estamos entrando com uma ação, claro, junto à comissão. Inclusive, nós conversamos hoje à tarde com a Comissão de Política Social da Câmara Municipal, porque é o seguinte, a Câmara Municipal tem comissões, e a comissão que cuida da saúde é a Comissão de Política Social. Inclusive, nós já alertamos aí os vereadores que fazem parte dessa comissão, mas são três vereadores. Mas a Câmara, no todo, essa comissão representa a Câmara e o povo barbareço. Através dessa comissão da Política Social, nós vamos tomar as providências cabíveis, viu? Pode contar conosco, pode ficar tranquilo que o nosso trabalho não vai ser omisso. Eu não consigo estar na minha casa e vendo a população desse jeito sofrendo, viu? Claudio Mariano, para Jornalismo da Brasil. Tá aí, né? Olha aí que situação. É até meio estranho, né? Eu vendo a reportagem e eu mesmo falando, né? Mas é, o papel nosso, eu fui lá como jornalista, também como autoridade. Agora, você veja só, né? Um atendimento, que você veja. O pronto-socorro, Afonso Ramos hoje, atende a ala de pediatria. O que não está acontecendo aqui no Edson Mano. A ala de pediatria está zerada. Não tem médicos ali atendendo. Já falamos mil vezes, milhões de vezes para voltar ao atendimento. Agora, diz que a Prefeitura vai contratar a nova empresa, na realidade, né? Que a segunda colocada na licitação é que vai assumir a partir da próxima semana, dia 10. Então, aí vai começar a atender a ala de pediatria. Mas já era para ter tido um planejamento de final de ano e tem que contratar mais médicos, tem que fazer mais concurso público e valorizar ainda muito mais o servidor, o funcionário público. Porque, desde que foi colocado, né? Essas empresas terceirizadas, né? Que oferecem o serviço de atendimento médico. Qualquer empresa não está funcionando, não está dando certo, né? Tem que contratar mais médicos, meu povo. Tem que contratar mais médicos, seu prefeito. Viu, Prefeitura? Né? Agora, o que não pode é deixar o povo esperando, né? Olha, aquilo lá para os meus olhos, vou falar para você. A gente fica indignado mesmo, indignado, tá? E nós falamos isso para as pessoas que mais precisam. É por elas que nós estamos aqui com esse jornal defendendo o nosso povo, defendendo a nossa gente. O nosso jornalismo não vai passar pano morno não na situação. O nosso jornalismo vai em cima, viu? Porque é inadmissível algo dessa natureza aqui na saúde pública de Santa Bárbara do Oeste. Nós não precisamos prédios públicos. Não precisamos mais obras. Nós precisamos, o povo precisa, é de atendimento. Agora aprovaram esses 15 milhões de reais. Aprovaram os 15 milhões de reais que dizem que vai para a pavimentação, né? A malha asfáltica, vai asfaltar a sua rua. É, dona Maria, o senhor que está me ouvindo aí, está me assistindo, diz que agora vai. Se fosse para investir na saúde, aí seriam outros 500. Se fosse, né? Essa grana toda para comprar exames, para acelerar a fila aí, né? De pessoas que estão aguardando por um exame, por uma cirurgia, né? Mas não. Aí você se depara... Põe imagens lá do pronto-socorro, por gentileza. Olá, Hércio. Olha aí, imagens impressionantes, chocantes. Olha, e a guarda municipal foi acionada. É, os guardas, eles tiveram que se deslocar até lá, porque houve aí uma, um tumulto tal, e aí se deslocam. Lá tinham duas viaturas, duas viaturas e tinha mais uma viatura aqui no pronto-socorro Edson Mano. E operando, olha aí o que eu vou falar em população, operando noturnamente aqui em Santa Bárbara, nós tínhamos ontem quatro viaturas, quatro. Três estavam nos PSs. É por isso que quando a população aciona o telefone da guarda, que não é culpa dos profissionais, é culpa da gestão, da gestão pública. Quando a população aciona por uma emergência, não tem viatura, mas não vai ter mesmo desse jeito, né? As viaturas estão lá duas só, né? Parece que tinha bandidos lá, quer dizer, deixam também os guardas de mãos atadas. Esses heróis aí, eles sofrem também, tem que obedecer ordens, estão lá, tal, etc. Mas a gente vai continuar aqui cobrando o nosso município, para que isso, essas imagens possam mudar, viu? Que a, já falei, que a saúde está um caos no país inteiro, isso está. Que a saúde está, o Deus nos acuda, isso está. Mas nós não podemos nos omitir a fatos como esse aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, nós temos agora o fato de uma situação, veja só, por isso que nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, né, minha gente? Cuidar do meio ambiente. Lixo é no lixo, né? É no Jardim das Palmeiras, é isso? Lixo acumulado no Jardim é numa praça lá, na praça que vem gerando reclamações de moradores e vizinhos. Veja aí, olha que situação. É numa praça lá no Jardim das Palmeiras, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Imagem essa que também não gostaria de estar mostrando. Isso aí, isso aí é só um pouco, né, do que você pode ver na cidade, nas periferias, né? Se o nosso governo municipal se preocupasse um pouco mais com a área da periferia, fizesse um trabalho ali conjunto com a comunidade, isso não estaria acontecendo, né? Agora não, né? Só fazem aí espaços, né? Cuidam aí dos espaços da elite da cidade, né? E eles esquecem que quem elege é o povo mais humilde, né? O povo mais humilde, é o pobre, né? Então, olha aí, olha que situação. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos orientar aí as pessoas para que as pessoas tenham mais consciência e não façam esse tipo de descarte. Aliás, você como população pode nos ajudar também. Você pode entrar em contato, fazer a sua denúncia através do 153 da Guarda Civil Ambiental e também através do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, que é a FOP, no 3463-7878. Meu povo, minha gente, muito obrigado pelo carinho. Vão fazendo aqui os comentários na nossa live, tá aqui, ó. Vai fazendo os comentários, vai compartilhando aí o nosso programa. E amanhã nós temos um encontro marcado. Tem, se você tem reclamações, pode mandar o zap aqui pra gente. Fique à vontade, viu? Tá aí o zap, mais uma vez, colocando. O pessoal recebe lá na nossa redação, depois passam pra mim. Combinado? Conte comigo, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana, boa terça-feira a todos. Boa semana, boa terça-feira a todos.